E para modernizar a gestão de cargos na administração pública federal, o governo federal quer reforçar os critérios técnicos para a ocupação das funções. Um poder executivo tem hoje em todo o país 548 mil servidores e entre cargos, funções e gratificações são 115 mil, com 111 níveis de remuneração. A medida provisória vai reduzir esses níveis para 72. E os cargos e funções em si serão criados ao longo dos próximos dois anos, mediante transformação dos cargos, funções e gratificações atualmente existentes. Essa transformação de cargos será sempre feita por meio de decreto. A iniciativa faz parte da política de simplificação do Estado e reforça a valorização do servidor público. Com isso, nós estamos garantindo que as pessoas que ocuparão cada um desses cargos, funções e gratificações, tenham a capacidade adequada para exercer as funções a que estão designadas. designadas.